Escuta, já assinou o Estadão? Ainda não fez uma assinatura do Estado de São Paulo? Ah, não acredito. Tá perdendo um super jornal. Olha, lendo o Estadão você fica muito bem informado sobre tudo que tá acontecendo no mundo com matérias assinadas pelos melhores jornalistas do Brasil e do mundo. Com artigos especiais, enfim. E tem outra coisa também, olha. Se você aproveitar pra assinar o Estadão, você tem algumas vantagens. Eu vou te explicar. Primeiro, assinando o Estadão por 4 meses, o preço. 3 parcelas de 18 reais. Tá bom, não tá? O Estadão na sua casa, por 4 meses, por 3 parcelas de 18, aí você fica automaticamente sócio do clube do assinante do Estadão. E aí, você pode solicitar esse cartão aqui, que é o cartão Estadão Nacional Visa. O cartão de crédito, tá? Além disso daqui, você também recebe o jornal, quinzenalmente você recebe o jornal do assinante do Estadão com ofertas, preço bom, tal, desconto, que você participa tendo esse cartão. E tem mais, não para por aí não. Você recebe também o clipping do Estadão. Um resumo das principais notícias do mês do Estado de São Paulo. Só para você, assinante. Então, o que você está esperando? Pode ligar. 858-9000. O Estado de São Paulo. Leia e assine.